Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só Cartão de velas pulando aí, ó, dentro do barco, a coisa mais linda do mundo aí, ó Olha aí pessoal, pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação Essa reserva aqui é fantástica, madrinchando Acabou de pular uma aqui, ó, olha o tamanho dessa aqui, ó Olha o tamanho Essas estão aí pulando, hein? Tem demais Olha só, olha que linda Essa pulou dentro do barco, a árvore aqui é maravilhosa Já estou no lugar, já estou no lugar É muito bonito, é maravilhoso, é impressionante aqui, ó É igual, você viu, você vai poder ver Isso é muito bonito, isso é muito bom, olha É igual aqui, é fantástico, olha só, pessoal Maravilha da natureza, maravilha da natureza Maravilha da natureza, maravilha da natureza Não tem nem como falar aqui, pessoal. Isso aqui não tem como falar. Depois a gente tem comentários agora. Tchau. 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 Tchau.